João, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer imenso. Obrigado. Vou começar com uma citação de essa de Queiroz, se me permite. A canção, expressão da melancolia, do amor, do entusiasmo, só morrerá se estes sentimentos morrerem. Ela é, como o suspiro, como o grito, um dos movimentos naturais da alma, dizia o Eça de Queiroz. É isto que procura nos seus relatos, esta naturalidade das emoções. Eu procuro ter o melhor dos dois mundos, ter a parte da espetacularidade, que tem também a ver com isso, que entronca nisso que estava a ler, do Eça de Queiroz, e ter depois a parte do rigor, do saber do jogo, ou procurar saber mais do jogo, das equipas, ter essa credibilidade, e associar isso ao lado da espetacularidade que eu tento dar também ao relato de futebol, é ter as duas praias, se quisermos colocar as coisas a esse nível. De onde vem essa paixão pela rádio? Quer dizer, nós imaginamos o João em pequeno, em frente a uma televisão, sem som, provavelmente a simular um relato, pelo menos é isso que acontece com a maioria dos futuros relatadores, digamos assim. Foi isso que aconteceu? Não tanto isso, mas se me tivesse conhecido com sete anos, com dez anos, seria normal ver-me relatar jogos de matraquilhos, ou jogos de mesa, por exemplo, havia um jogo que eu tinha que gostava muito, que era o Subúteo, que tinha uns jogadores muito pequeninos, que tinham uma base, que eram sempre em pé, e eu relatava os jogos como se fossem jogos reais, jogos de mesa. Tenho episódios engraçados em noites de São João, de Santo António, de São Pedro, nas festas populares, de as pessoas das barracas de matraquilhos, os donos, não acharem muita piada que eu fosse para a barraca deles, porque eu relatava o jogo, vamos supor, um Benfica Sporting, um Porto Benfica, um Porto Sporting, eu relatava o jogo como se o jogo fosse um jogo real, e entretanto as pessoas começavam a juntar-se todas na nossa mesa de matraquilhos, e já não gastavam dinheiro nas outras mesas, e então não achavam muita piada que eu fosse para as barracas de jogos de matraquilhos. Portanto, e tudo começou assim, no fundo foi a que apurou um bocadinho também aquela técnica que viria a desenvolver mais tarde, provavelmente, e já agora pergunto-me nesse sentido, se também ao longo deste seu desenvolvimento, de apuramento da técnica, se teve alguma referência em concreto? Eu ia falar disso, eu acho que mais do que esta brincadeira de relatar matraquilhos ou jogos de mesa, eu fiz um curso intensivo, sem saber, a ouvir milhares, mas quando digo milhares, são mesmo milhares de horas, de relatos de futebol de relatadores que eu admirava, como o Oscar Coelho, como o Costa Monteiro, como o David Borges, como o António Pedro, enfim, não quero agora esquecer-me de alguns dos nomes grandes do relato em Portugal, desses tempos, estou a falar de finais dos anos 70, princípio dos anos 80, e eu vi milhares de horas à noite, jogos não só de futebol também, na altura relatava-se muito o hockey em patins, e passava horas e horas, acho que por vezes os meus pais pensavam que eu já estava a dormir, e eu tinha um pequenino de rádio cor-de-laranja, um transistor, e esse rádio ligava-o, e punha baixinho para ninguém perceber que eu estava a ouvir rádio, e passava horas e horas e horas a ouvir os relatos. Associado aos relatos, há uma coisa que já se tornou praticamente a sua imagem de marca, que são aquelas cantigas que lança. Há algum processo criativo por trás disso, ou é uma coisa que lhe sai quase por instinto? Sai por instinto no processo criativo, ou seja, eu nunca me sento num sítio a pensar, agora vou escrever uma música para aquele jogador, ou a dedicar... As coisas aparecem quando eu menos espero, quando estou sentado a tomar um café, ou estou no ducho de manhã, ou vou conduzir o carro, e começo a cantarolar uma canção qualquer, e adapto essa canção a um jogador. Mas desde criança que também tenho esse hábito de adaptar, fazer versões de canções para pessoas, no caso era para pessoas amigas, mas agora acabei por fazer isso para os jogadores de futebol, e o primeiro até foi o Falcão, um jogador colombiano que jogava no Porto, e eu acho que essa música ficou, modéstia à parte, acho que ficou bem conseguida, porque pegou e depois tive que fazer para outros jogadores. Era uma música da Dina, penso que se chama Amor de Água Fresca, o original, peguei, trinquei, meti-te na cesta, não é? E depois a música para o Falcão ficou... Jogou, fintou e marcou de cabeça, Falcão, não há quem não te conheça, és um goleador, fazes com que o Porto mais cresça. E isso, eu tive sorte também, porque a primeira vez que levei essa canção, ele marcou, fez um póquer, mais ninguém marcou golos nesse jogo, eu também estava desgraçado, porque não tinha canção para mais ninguém, portanto foi uma sorte, e as pessoas gostaram, e depois fiz para outros jogadores, lembro-me de ter feito para Tacuara Cardoso, que era um craque do Benfica, paraguaio, fiz para Matias Fernandes, o chileno do Sporting, que era, finta e cruza, mas que qualidade, Matias Fernandes, trata a bola com habilidade, Matias Fernandes, o chileno é craque de verdade, Matias Fernandes, Matias Fernandes! E depois fiz para o Cardoso, tinha a ver com o facto dele, às vezes também tento fazer as letras pelas características que ele tem, o Cardoso era um jogador que não se mexia muito, mas era letal no remate de pé esquerdo, e então a música era... Todo craque que sabe o que quer, Tacuara não tem que correr, o melhor é chutar já daí, de pé esquerdo direto à baliza, na justa medida, Tacuara não tem que correr, o Tacuara põe o Benfica a vencer. Pela internet há N vídeos seus a cantar cantigas, as suas cantigas, aqui em Portugal, lá fora, competições internas, competições externas, disse-nos aqui que a do Falcão tinha sido um particular sucesso, e gostava-lhe de perguntar mesmo isso, era se obteve esse feedback, se sabe claramente quais foram aquelas que acabaram por ter mais sucesso, se tem a ideia disso. Essa do Falcão, claramente, lembro-me de uma do Nolito, que era também um extremo espanhol do Benfica, que também teve sucesso, e era assim uma coisa até um bocado desparatada, não é que as outras não sejam também um bocado desparatadas, mas era assim uma coisa um bocado nonsense, que tinha a ver com uma música do Cid, que é... Fica bem de encarnado, finta por todo o lado, Nolito, 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 Benfica! E aquilo colou, mas às vezes elas colam quando eu menos espero, e outras que eu acho que têm mais piada não colam, é um bocado difícil de prever aquilo que as pessoas vão gostar mais ou menos. Tem alguma rotina específica nos dias de jogo? Porque eu calculo que isso possa requerir alguma preparação prévia, não? Sim, a preparação do jogo é fundamental. Hoje também mais fácil, com o acesso que temos à internet, e às informações detalhadas sobre todos os jogadores, e todos os clubes, sobre as equipas, torna-se mais fácil, mas procuro ir o mais documentado possível para os jogos. E um capítulo das músicas, já vai com algum que eu preparado mais ou menos, ou nem por isso? Mais ou menos, aqueles que eu acho que marcam mais vezes, por exemplo, o Jackson Martínez, que era um jogador do Porto que marcava muitas vezes, eu já sabia que a música dele, eu cantava mais vezes, até era uma música que envolvia também a presença do repórter, porque era, me gusta Martínez, porquê? E eu dizia, porque tem uma cara morena, porque marca estes golos assim, Jackson Martínez! e esses jogadores que marcam mais, vamos imaginar, o Benfica contratou agora Darwin Nunes, é previsível que este jogador venha a marcar muitos golos, muito mais do que se contratar um lateral esquerdo, embora às vezes as coisas também nos surpreendem, Alex Teles, por exemplo, marcava muitíssimos golos, mas sim, tento levar as coisas mais ou menos já preparadas. Acabou de nos cantar várias músicas e nós estamos deliciados a ouvi-la, a ouvir essas músicas, e agora o que eu gostava de perguntar era, costumam o Bordal muitas vezes na rua também para fazer o mesmo? Sim, sim, e pais para eu fazer para os filhos, para, por exemplo, relatar um golo da equipa dele, mas que no final da jogada, vamos supor que é um golo da Seleção Nacional, e que é um miúdo chamado Filipe, e o pai pede, então no final da jogada o Filipe marca o golo, uma jogada, por exemplo, Rui Patrício, a tocar a bola no corredor central, para Pepe, deixa no grande círculo, para João Moutinho, a esticar o jogo para Bernardo, o cruzamento para a área, Ronaldo, dá para trás, Filipe, de primeira golo, Portugal, Filipe, marca para Portugal, golo, do Portugal, Filipe, mais uma batata, mais uma batata, de Filipe, para Portugal, isto é uma coisa que me pedem para fazer com muita frequência, digamos que, numa espécie de fantasia, relatou-nos aqui um golo, e agora gostava de transportar isto para a realidade, houve assim, algum golo que mais o tenha emocionado de cantar? Essa pergunta, até 2016, era uma pergunta que me levava para vários golos que eu relatei, várias jogadas concluídas com golo, mas a partir de 2016, a resposta tornou-se óbvia, porque o golo do Éder, frente à França, veio ofuscar todos os outros golos que eu tinha relatado, em termos de importância, em termos de emoção, em termos do que ele representou para o futebol português, e é um golo que eu ainda hoje o tenho na memória, num relato que eu fiz com o camarada meu de trabalho, Paulo Sintrão, que está atualmente na comunicação do Sporting, e que fez comigo essa final do Campeonato da Europa em Paris, inesquecível para todos os portugueses, mas, eu diria, mais inesquecível ainda, para quem lá esteve a trabalhar, e há coisas que não consigo esquecer, dessa final, desde a entrada no estádio, o episódio da lesão do Cristiano Ronaldo, o golo do Éder, a maneira como nós olhámos uns para os outros, quando ele marcou, aquela sensação de ficar com pele de galinha, eu acho que esse momento, aquilo que aconteceu ali, eu já disse isso algumas vezes, em outras entrevistas, aquilo foi uma tatuagem na alma de um povo, mais que uma tatuagem na pele, que eu penso que como operação plástica consegue-se tirar, uma tatuagem na alma, é algo que fica para sempre na memória de um povo, eu acho que foi isso que nos aconteceu, e eu poder dizer em Paris, levanta-te Eusébio, sai do Panteão Nacional, e vem festejar connosco, levanta-te Camões, sai dos Jerónimos, e vem festejar connosco, e traz a Amália, e vamos cantar, numa casa portuguesa, fica bem, esta taça com certeza, dobra Torre Eiffel, dobra Torre Eiffel, e deixa passar Portugal. Isto é algo que torna-se inesquecível, e depois poder dizer, Portugal é campeão da Europa no fim, olhar para trás e ver comentadores portugueses, e de outras rádios, de outras televisões, e jornais, e é um momento em que, não deixas de ser jornalista, mas percebes que aquilo te toca muito. A imagem que tem no final, quando está saindo do Estado da França, é um jornalista francês, a olhar para uma câmara de televisão, a fazer um vivo, ou direto, não sei como é, se ele estava em direto, se estava a gravar, e ele diz, é Portugal, é campeão da Europa, há vequem but, é danjoar da Lille. E o que ele quis dizer foi, quer dizer, nós preparámos, um bocado do que nós sentimos, quando foi contra a Grécia, em 2004, nós preparámos isto tudo, correu tudo bem, chegámos à final, somos favoritos, e chega aqui um fã, que nem foi o Cristiano Ronaldo, é que foi um jogador que joga no Lille, com todo o respeito, e estraga a festa. Eu acho que foi um bocado isso, que eles se sentiram, não é? E lembro-me de chegar depois ao hotel, nós estávamos perto de Marcosy, a cerca de 20 e tal quilómetros de Paris, e estávamos vários jornalistas no hotel, e eram já para aí 4 da manhã, e eu estava na receção, sentado no sofá, e houve um colega nosso, que passou por mim, e disse, oh, pateiro, tu não vais, tu não te vais deitar, e ele disse, sabes porquê que eu não vou? Eu tenho medo de ir para o quarto, adormecer, e que isto tenha sido um sonho, e eu sei que se ficar aqui acordado, a todo momento, eu sei que foi verdade, imagina, adormeço, e depois isto foi um sonho, e ainda temos que ir jogar, é uma chatice, assim já ganhámos, de poderes dizer, João Moutinho, o toque curtinho para Ever, vai Ever, vai Ever, vai atirar, atira Ever, atira Ever, atira, atira o golo, Portugal, Portugal, é campeão da Europa, Portugal, é golo, 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 de Portugal, é golo, é golo, é golo, de Portugal, é de Portugal, Ever, Heller vai para Portugal Heller o Caneco vai para Portugal Isto é uma coisa que tu não consegues esquecer Eu não sei se foi exatamente assim mas terá sido parecido com isto Isto é uma coisa que tu para já não sabes se vai repetir Deus queira que se repita e que até possa ser maior e que Portugal possa um dia ser campeão do mundo Mas pode não se repetir pode não voltar a acontecer porque é uma conjugação de fatores que leva a que é preciso que se conjugue em tudo ainda por cima Portugal não era favorito nessa final Eu acho que Portugal tem uma boa seleção, uma fantástica seleção mas se calhar não está entre as três melhores do mundo e eventualmente pode não estar Não é fácil ser campeão da Europa ser campeão do mundo é preciso ali também alguma pontinha de sorte num momento crucial e foi isso que nós tivemos em Paris e depois com muito mérito como é evidente dos jogadores muita qualidade dos jogadores e do fascinador do Fernando Santos Ao longo destes anos todos de vivência e de profissão tem assim alguma história mais caricata que tenha vivido? Sabes que eu comigo não vivi assim muitas sei de muitas histórias caricatas curiosamente eu não passei por muitas histórias caricatas ou seja, eu não fui protagonista em muitas histórias dessas mas conheço histórias muito engraçadas posso dizer a outro nível um nível triste momento difícil momento mais difícil que tive em direto foi a morte de Miklos Feher isso claramente estava lá no estádio e tu tens que rapidamente passar de um registro de uma coisa alegre que é um relato de futebol para um registro de alguém que está entre a vida e a morte e que até acabou por falecer e aquilo implica uma mudança de chip muito rápida e tu teres a presença de espírito de dizer as palavras certas naquele momento ou pelo menos não dizer as palavras erradas no momento daqueles e foi o momento mais difícil que tive histórias engraçadas há várias um dos relatadores ou talvez o relatador que mais marcou a história do futebol português ou do relato em Portugal foi também um manancial dessas histórias que foi Jorge Prestrelo há várias histórias engraçadas de Prestrelo uma das mais engraçadas e que eu conto muitas vezes é num jogo internacional com três árbitros ingleses à frente de cada árbitro tinha ENG 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 England 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 e Prestrelo diz há curiosidade esta noite na luz de termos um trio de engenheiros a arbitrar a partida e depois admiram-se que a arbitragem internacional tenha outro nível é uma das histórias engraçadas de Prestrelo há outra muito engraçada dele que é um livre do Paulo Madeira que Prestrelo lada assim é livre para o Benfica vai bater Paulo Paulo Madeira eu não me lembro do Paulo Madeira marcar um gol de livre daí meu daí nem com o Jacaré Tussa partiu Paulo Madeira atirou tossiu outra história engraçada de Prestrelo é um jogo internacional também do Benfica na Bélgica com o futebol clube da Liege e Prestrelo diz até SCF ficou o Benfica em Geneve e ouve-se a voz do Mário Fernando em estúdio Liege o que meu estamos estamos em Liege eu ia jurar que estávamos em Geneve afinal estamos em Liege e uma história um bocadinho mais menos de salão mas que eu acho que é muito engraçada e que ainda por cima tem a ver aqui com a cidade onde estamos a gravar com o Porto é um jogo nas Antas relatado pelo Carlos Daniel em que o repórter era o Teófilo Fernando ainda hoje a relatar a relatar não a fazer reportagem na TSF e o Carlos um dos melhores relatadores da história do relato radiofónico um relatador absolutamente sensacional ele só não é ainda um dos melhores relatadores da história do relato ou da atualidade porque ele não quer fazer relatos e só por isso é que não é porque é um brilhante relatador mas eu num jogo nas Antas no velho estado das Antas as equipas estavam a entrar no relvado e na instalação sonora do estado está a tocar é o bicho é o bicho vou-te devorar crocodilo eu sou e diz o Carlos Daniel Teófilo Fernando equipas no relvado e responde o Teófilo entra ao Porto e toca ao bicho e a emissão teve que ir para estudo ninguém conseguiu pegar na emissão o seu estilo é absolutamente inconfundível e aquilo que eu gostava de lhe perguntar mais num sentido quase até de posterioridade era como é que se define um jornalista cantor um cantor jornalista como é que gostaria de ser eu sou jornalista não tenho dúvida nenhuma sobre isso mas gosto muito de cantar e gosto de cantar com os pés bem assentos no chão no sentido eu tenho noção que nunca poderia fazer uma vida como cantor porque não nasci com esse talento eu gostava muito de ter nascido com esse talento por exemplo modéstia à parte reconheço que nasci com talento para relatar mas não nasci com com talento para cantar mas gosto desde criança que gosto de cantar cantei com seis anos no primeiro dia de escola primária cantei exercício sinto-me muito mais maduro sinto-me muito mais seguro sinto acho que é natural e sinto e sinto que houve um processo de evolução na minha forma de relatar eu penso que sempre relatei bem no sentido de sempre tive aptidão para o fazer mas acho que não relatava tão bem como relato agora acho que não descrevia tão bem as jogadas mesmo em termos de vocabulário eu acho que o meu relato agora é mais rico uma das coisas importantes do relato e eu acho que hoje tenho mais isso do que tinha há 25 anos é eu dar mais pontos de referência para que a pessoa que não está a ver o jogo consiga na cabeça construir a imagem daquilo que está a acontecer quase como aqueles desenhos que nós fazíamos quando éramos crianças e penso que as crianças ainda fazem que unem vários pontos e depois aparece uma casa ou um carro uma boneca e quanto mais pontos esse desenho tiver mais perfeito vai ser depois o traço que vamos fazer e isso tem a ver com o relato quanto mais pontos de referência eu der mais perfeito vai ser o relato na cabeça da pessoa que não está a ver eu falo muito com invisuais a propósito disso porque eles são um bom barómetro houve um invisual adepto do Porto que me disse para ele não é invisual de nascença conheceu o estádio do dragão quando ele foi construído e depois ficou cego foi outra coisa que eles me disseram que eu agora estava a cometer esse erro nós não somos invisuais somos cegos e às vezes nós para não ferirmos estamos a ferir mais do que dizendo a palavra que não queremos dizer que é a palavra que eles querem ouvir que é cego todos me dizem isso não sou invisual sou cego e ele então sabia uma coisa que ele me disse foi ó João é importante que tu me digas no estádio do dragão que ele é portista suporto o ataque na primeira parte para a baliza do centro comercial ou não ou se é a outra equipa que ataca e eu disse isto tem lógica para uma pessoa que não está a ver o jogo vamos imaginar outro estádio o estádio do Braga uma pessoa que não está a ver o jogo e que portanto é um cego vai conduzir o carro na perspectiva do que está a acontecer no estádio é um cego os olhos dele dessa pessoa são os meus olhos para ele é muito importante eu dar-lhe esse primeiro ponto de referência no estádio do Braga o Braga na primeira parte ataca no sentido da baliza da pedreira a pessoa tem uma primeira imagem do estádio do palco onde vai decorrer o jogo e eu a esse nível acho que estou muito mais atento mais sensível e tornei-me penso eu o melhor relatador portanto aquilo que o que o Julio Iglesias dizia nessa entrevista que canta melhor não vai esse parece a mim que canta melhor agora do que cantava há 20 anos eu também sinto um bocadinho isso nos relatos eu acho que é válido para todos termino com um desafio que nós fazemos a todos os nossos convidados e que teríamos todo o gosto também de ouvir a sua parte que era qual foi ou quais foram os jogadores que o fizeram apaixonar pelo futebol em criança e já agora se puder indicar também no fundo aquilo que mais destacava neles vários jogadores de várias equipas sempre tive isso não embora quando era criança tinha o meu clube mas de gostar do futebol na sua globalidade e de jogadores de várias equipas e de olhar para os cromos e eles me meterem causarem fascínio Fernando Chalana Fernando Albino Chalana António Oliveira jogador do futebol do Porto e depois treinador do Porto selecionador nacional jogador absolutamente fantástico Chalana também um jogador com uma habilidade incrível mais tarde Paulo Futre outro jogador que me fez encantar mais atrás Fraguito um médio do Sporting muito esquecido quando falamos assim de jogadores mas que eu também delirava vê-lo jogar Jordão aquela dupla de avançares do Sporting Jordão Manel Fernandes achava fascinante um bocadinho eu mais velho no clube da minha terra Rioá Vinha a Bola um ponta de lança guiniense fortíssimo no jogo de cabeça recordo que era miúdo cruzamentos de pires à direita cabumba à esquerda e cabeça de Vinha a Bola ou então assistência de Quim para a jogada de Vinha a Bola para a finalização de Vinha a Bola depois mais tarde outros jogadores e também em vídeo também jogadores que eu não tive oportunidade vídeos de Eusébio não vi jogar Eusébio não vi jogar Cobilhas mas alguns vídeos que vi desses jogadores não vi jogar Pelé mas Maradona outro jogador a nível internacional que acho que nos fez a todos que adoramos este jogo ficar agarrados agarrados ao jogo até hoje e mesmo o relato tem muito a ver com isso com esse lado mais emocional esses jogadores transportam-nos para uma dimensão quase mágica principalmente quando somos crianças uma dimensão de é isso de magia de pensar que eu por exemplo no caso do Chalane o Chalane é mais velho que eu 10 anos ele não era ele jogava no Benfica com 17 e eu tinha 7 por exemplo e via jogar Chalane e Chalane era um jogador fantástico e ele tinha 17 e numa criança de 7 anos não é difícil aparecer na cabeça a imagem só faltam 10 anos para ser eu ou seja estou quase a chegar está quase a chegar a oportunidade a minha oportunidade porque aquilo é uma criança não mede bem aquela coisa se vai conseguir se não vai conseguir nós na nossa cabeça de criança achamos que sim também vamos ser capazes quando tivermos a idade dele fazer aquelas fintas e fizemos nós e portanto eu acho que isso mexeu muito todas essas memórias mexeram muito e construíram o personagem que hoje sou eu relatador de futebol sem jeito infelizmente para jogar para fazer o jogo para jogar mas com muita paixão pelo jogo antes de terminarmos será escusado perdermos aqui em apresentações toda a gente conhece o João para além do trabalho que desenvolve onde é que o podemos acompanhar tem o podcast visão de jogo agora tem um programa na TSF visão de jogo com o Freitas Lobo e o José Manuel Ribeiro diretor do jornal o jogo e o fantástico comentador de futebol Luís Freitas Lobo alguém que tem esse lado também de romancear o comentário de escolher as palavras mais bonitas para descrever uma jogada e eu aprecio imenso isso no Luís para além de ser amigo dele e portanto temos o podcast do visão de jogo que passa na TSF às segundas-feiras em direto às 19h e depois fica sempre disponível no site e temos agora também a versão vídeo do programa e o podcast do programa onde é que podem mais temos os números redondos também também na TSF faço com o João Nuno Coelho também um prazer enorme fazer isso com o João que é uma pessoa que tem do ponto de vista estatístico e também da análise do jogo não só a estatística mas aqui neste caso concreto os números que envolvem as equipas e os jogos e quem marcou e quem deixou de marcar qual é o melhor ataque qual é a melhor defesa e dos anos de 1909 e troca o passe ele tem aquilo tudo tudo mais ou menos memorizado e quando não tem procura e encontra e também temos esse podcast do Números Redondos podem me encontrar na TSF naturalmente nos relatos dos jogos e nas reportagens as entrevistas e podem encontrar-me na Sport TV também porque também sou colaborador e dos mais antigos até da Sport TV desde 1998 que sou colaborador da Sport TV quase desde o início do canal e também naquela Tratulia dos 40 nessa brincadeira que foi tornando um bocadinho séria que tem com o Carlos Daniel e com o Felipe Fonseca mas onde me encontra mais facilmente é a relatar futebol a gritar golos do Ronaldo e com as músicas para o Ronaldo CR7 tem grande pinta CR7 é magistral toda a gente vibra com CR7 CR7 é Portugal Cristiano Ronaldo marca para Portugal ficaríamos aqui uma eternidade muito obrigado pela sua presença temos o Natal aí à porta não temos tempo não dá tempo muito obrigado foi um gosto e até à uma próxima até à próxima um abraço abraço a todos até sempre tchau tchau